Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pode acreditar, eu quero levar um papo muito sério com ele Ei, peraí, Bel, que tipo de papo sério você vai levar com esse homem? Não te interessa! Ei, ô, vem cá, menina, eu te dou uma carona, vem! Eu sei que a briga foi feia, né? Ai, foi demais, uma discussão, uma discussão... Inútil, sabe? Uma conversa fiada tinha má razão de dizer aquilo, não precisava falar do Barreto daquele jeito. Acabou que eu briguei com a minha melhor amiga, ai, me deixou arrasada, e como se não bastasse, Merlin? O Bruno foi lá pra loja pra acabar de arrasar com o meu dia, é por isso que eu estou estourando de dor de cabeça. A gente não pode nem conversar. Oi. Oi. O Barreto me trouxe até aqui. Olha, a gente estava conversando lá no recanto, e ele provou pra Santuza que não teve nada a ver com a prisão do Tito. Tá bom, Silvia. Eu estou te falando, sério. Ele provou. Mas olha, Grécia, eu estou muito triste. Sabe, eu estou... Eu estou arrasada, viu? Me desculpa. Eu estou mal com a nossa briga, com o nosso quebra-pau de hoje. Não sei o que está havendo, meu Deus. A gente nunca brigou antes. De repente, agora, de vez em quando, é uma briga, uma coisa, outra. E eu gosto muito de você, muito. Ô, Silvia, eu também te quero muito bem. Quem tem que pedir desculpas sou eu. Sabe, eu não devia ter dito aquelas coisas. Olha aqui. Eu não falo mais do Barreto. Eu não quero brigar com você. Tá. Agora, meu amor, olha, eu quero que uma coisa fique bastante clara pra você. O Barreto provou pra Santuza... Tá, tá bom. Tá bom, Silvia, tá certo. Assunto do Barreto está encerrado entre nós, tá legal? Eu não falo mais. Imagina, eu não quero perder a tua amizade. Nem eu quero perder a tua. Amiga. Amiga. Desculpa. Ai. Eu quero falar com o seu Nonô. Eu pensei que você tinha vindo falar com a Elisa. Não. Onde ele está? Estou aqui. Boa tarde. Boa tarde. Ela veio falar com o senhor. Ah, é? Se brigou com o Tomás e veio pedir a minha interferência, perdeu seu belo tempo. Sabe que eu não me meto nos assuntos do meu filho. Eu não tenho nada a ver com o Tomás. Ué, brigaram? Eu nunca fui namorada dele. Que brincadeira é essa? A namorada do Tomás sempre foi a Mariana. A Marianinha namorada do Tomás? Ora, deixa de bobagem, menina. Boba é o senhor, seu Nonô. Que não percebeu nada ainda. O Tomás e a Mariana estão caçoando do senhor. Eles sempre foram apaixonados um pelo outro. Já até marcaram o casamento. O Tomás e a Mariana estão caçando do senhor.